Sexta-feira é dia de treino, a classificatória aqui em Long Beach. No momento os carros das celebridades estão fazendo as suas tomadas de tempo. Agora chegou a vez do segmento de Arrancadas com a primeira prova do ano do brasileiro no Velopark. Arrancadas é um apoio FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Flash Power Energy Drink. Ao menos 5 mil pessoas assistiram a primeira etapa do Brasileiro de Arrancada neste final de semana no Velopark. A chuva de sábado pela manhã não assustou o público e os mais de 100 pilotos que estiveram em Nova Santa Rita. Após a secagem da pista, a tarde de sábado foi de treinos livres e três baterias classificatórias. No domingo, novos treinos pela manhã e classificatórias, oitavas de final e finais de tarde. Às 16 horas, a chuva voltou e a primeira etapa foi encerrada na fase final das disputas. Mesmo assim, o público foi premiado com cada quebra de recorde, sendo várias quebras ao longo da tarde. Aqui, imagens das puxadas e também de alguns vencedores. Arrancadas é um apoio FuelTech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Flash Power Energy Drink. Chegou a hora da promoção Imagem da Semana. E a vencedora foi Marcia Hilário, que manda a foto da filha, Nicole Hilário, dizendo que possivelmente a filha dela vai ser uma futura chefe de equipe. Vamos ver, boa sorte e valeu Marcia! E para participar da promoção Imagem da Semana e receber um brinde da U-Racer, basta enviar sua foto ou vídeo para imagem.curvadoes.com Curva do Oeste, puro e extenso. A segunda geração da família Piquet já compete em várias categorias do automobilismo. E agora nós vamos ficar de olho em mais um talento. Oi pessoal do Curva do Oeste, estamos aqui para falar com o Pedro Piquet. Primeira visita dele em Interlagos, como é que está se adaptando no cartódromo de Interlagos? A Interlagos é uma pista muito difícil e ela ensina muito, né? E ela é bem parecida com a pista que eu corro lá em Brasília. Com relação ao campeonato, eu estava conversando contigo e ficou claro que não dá para mexer muito. Quanto você pode mexer no kart e quais as limitações que você tem no campeonato? Ah, tem a limitação da coroa, né? Que é onde é o tamanho da coroa, que só vai até 73, mas só que nas outras categorias pode subir a coroa, né? E a coroa, tipo, ajuda muito na reta, na saída de curva principalmente. Você gostou do cartódromo? Qual curva você acha que é mais importante para tirar o máximo? Óbvio que todas as curvas têm uma importância, mas ali no S de baixa, por exemplo, o kart tem que funcionar bem? Ou é na balança ali que você acha que o kart tem que estar mais positivo? Onde você acha que tinha que melhorar para você tirar mais do kart? Ah, eu acho que na balança, né? Na última curva, porque lá naquela reta é onde tem as maiores ultrapassagens, depois da balança, na reta dos blocos. Então você tem que sair muito bem dela para fazer boas ultrapassagens. A curva esplanada, você gostou de fazer? O que você achou do cartódromo? Ah, gostei. O cimento do cartódromo dá muito gripe. E diferente de outros aqui de São Paulo, tipo a granja é bem mais escorregadio e tudo. Aqui é muito bom. Logo após o intervalo, a nova categoria do automobilismo brasileiro, a DTCC. That's it.